A Azejo, com foco no público feminino, trabalha com peças de qualidade, criadas especialmente para favorecer o corpo da mulher e reforçar sua autoestima e confiança. Uma empresa que se destaca por respirar e inventar moda e cuida com muito carinho de cada peça, mantendo assim um padrão de acabamento diferenciado. A essência da marca surge com o fascínio pela feminilidade da mulher, somada à satisfação e ao trabalho manual artesanal, que se une para oferecer o que há de mais confortável e sofisticado para a mulher. E é por isso que o nosso destaque empresa 2015 é a Azejo. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, a TV Maracanã e os profissionais de imprensa que nos concederam essa honraria da Azejo e o seu destaque empresarial de Maracanãú em 2015. Também divido esse prêmio com a nossa família, nossos funcionários, nossos fornecedores, clientes e todo o povo de Maracanãú. Meu muito obrigado. Música Música